Nova fase da Lava Jato no Rio de Janeiro mira ex-integrantes do governo Sérgio Cabral. São cinco mandados de prisão, inclusive contra o ex-chefe da Casa Civil, Regis Fitchner, e o empresário Jorge Sadala. Professor Vila, o nosso repórter no Rio, Rodrigo Viga, que conhece obviamente essas peças, dizia o seguinte, quando vai chegar a vez dele? E a vez chegou. É, eu acho que, como diz, bom dia, né, como diz a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, o Rio é uma terra sem lei. E é uma terra sem lei. Nós temos três, dois governadores presos, Antônio Garantinho, Rosinha Garotinho e Sérgio Cabral, esse já condenado em três processos, 72 anos de prisão. Três governadores, é um negócio inacreditável. Secretários presos, presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciano, o ex-vice-presidente Paulo Melo, um que iria para o Tribunal de Contas, o Albert Tassi, e por aí vai. Agora, atingindo o ex-chefe da Casa Civil, que movimentou propina também em valores fabulosos. E a coisa vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. É uma terra sem lei, um Estado destruído. E só resolve cumprindo a lei e a Constituição. E a Constituição é clara. Capítulo VI da Intervenção Federal. Artigo 34. E pode escolher o inciso que você quiser lá, que é aplicável ao Rio de Janeiro. Nunca vai ocorrer intervenção federal, porque um governo federal que não respeita a ética e a coisa pública, não vai fazer uma intervenção no Estado para restabelecer a ética e a boa administração da coisa pública. É uma contradição em termos. O professor, e o nome da operação, Operação Cefini? Oh, bacana, hein? Por causa do fim, é o fim da história com os guardanapos. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Agora não é o latim. É o último dos guardanapos. O interessante é que são operações poliglota, né? A gente vai aprendendo, né, José Val? Agora acabou. Cefini.